Oi minha gente, estamos aqui no projeto Semente do Cosmo Vou falar sobre viver bem E continuamos assim a viver um dia de cada vez Sem temor, com coragem, sem ódio, com amor Com a certeza que estamos sendo guiados pelo Pai Criador A sua bondade e amor E como filhos do divino somos a sua semelhança E podemos contribuir muito para a evolução desse planeta O respeito a si mesmo é o próximo Se rodeia os enganos, mas com muita determinação e coragem A coragem de assumir que nós somos A coragem de ser nós mesmos Não nos julgar e deixarmos cada um ser o que é A sua verdadeira liberdade Vozes que falam, vozes que não se calam Momentos conturbados, de extrema tristeza, conflitos Contendas, brigas, tudo podemos superar Basta ter amor no coração Basta querer bem o seu irmão Querer bem Não é desejar algo Querer bem é ter sentimento de amor pelo outro É que De repente Não aceita quem você é Ou Não aceita a sua opinião Enfim E saber que o universo guia cada um de seus filhos E todos de alguma forma Pelo amor Ou pela dor Vão encontrar o seu próprio caminho Esse é o bem querer Verdadeiro A escolha de caminhos É inerente a cada ser E só se escolhe bem Quando se ama a si próprio E aos outros seres Essa é a base do bem estar individual e coletivo Da verdadeira qualidade de vida Que todos podem ter Esse é o equilíbrio E algum dia Um futuro próximo Estaremos todos nesse planeta Nessa condição De viver bem A gente agradece os amigos de luz A você por essa oportunidade Namastê E aí